Tá entrando aqui? Opa! Campeão, como é que você tá? Tudo bom? Fico tranquilo. Muito bom falar com você novamente. Você tava dando aula aí agora? Não, não. Foi mais cedo. Mas a aula agora é... Hoje eu não vou dar aula, não. Tô dando aula amanhã, mas... O treino aqui começa às seis e meia. São quatro e meia ainda aqui. E você dá aula na sede do... Naquela sede do Renzão mesmo, em Nova York, né? Isso, na principal aqui. Porque é na 30. A academia principal. São quase dois mil alunos. São quase dois mil alunos, né? São mil e... É, no total, das três academias, são... Chega a dois mil alunos, sim. Mas na principal, são mil e duzentos. Maravilha. Porque são três. Porra, sim. São três academias. Sempre. E aí fica o Igor, o Gregor, o Harund. O Harund. Tinha o Neyma, tinha o Sapo. Só que o Sapo voltou pro Brasil. O Neyma mudou agora pra Califórnia. Agora em outubro, final de outubro. Então, tinha o John também, o John Donner. E agora é o Renzo, que tá dando aula, bastante aula agora. O Renzo voltou da aula. Tem eu, tem o Gregor, tem o Igor, tem o Rafael, que é o Zé Triângulo. Então, tem um time bom lá. Fora os americanos, que tem bastante também. Só fera. Pô, você, muito jovem ainda, e a gente sabe da lenda que é o seu pai, né? O Robson Grace, um grande mestre. Fala um pouco pra gente. A gente sabe que o Grace já nasce, acho que a primeira coisa que ele ganha já é ali um kimonozinho, né? Eu sei que você não vai ter lembrança disso, mas qual que é a primeira, de tão jovem que você era, mas a primeira lembrança que você tem do Jiu-Jitsu na sua vida? Cara, eu lembro em casa, muito em casa, e no Carson. Eu morava perto da Figueiredo de Magalhães, vivendo na academia do Carson ali, brincando com a minha irmã. Era mais uma brincadeira do que um treino. A gente brincava na aula das crianças ali. Eu lembro, eu tenho essa memória, porque embaixo tinha uma casa de Guaraná de açaí, né? E em cima era a academia. Então eu lembro bastante da gente ali, brincando muito no tatame. Isso eu tinha uns três anos, dois, três anos. E quando você nasceu, o seu pai, se eu não me engano, tem onze filhos, né, autor? Somos doze, autor, é. Doze? Doze. São sete pequenas e cinco homens. Então, assim, quando você nasceu, o seu pai já tinha mais de cinquenta anos, né? Tinha. Tinha... Ele vai fazer oitenta e seis agora. Então ele tinha cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco. Mas o seu pai é um grande mestre do jiu-jitsu, mas na época que você nasceu, talvez ele já não estivesse dando aula, enfim. Você já chegou a fazer algum treino com ele, ou mais ele dava uma dica, olhava uma posição assim, consertava, ou ele chegou a dar alguma aula pra você? Era mais em casa mesmo, né? Tipo assim, dava aula, mas não era constante. Ele mostrava mais uma coisinha ou outra, mas nunca foi nada constante, né? Era de vez em quando. Mas ele tava sempre ali, tava sempre ali perguntando, tava sempre ali querendo saber, acompanhando, mas dando aula mesmo, não. E o seu pai, né, viveu tudo, viu todo mundo, viu lutas do grande mestre Hélio Grace, enfim. E ele é filho do Carlos. Ele gosta de ficar contando as histórias do tio dele, Jorge Grace, coisas do passado, falando do Rolls, assim? Gosto, gosto. Ele foi criado... Uma parte da vida ele foi criado pelo Hélio. Ele e o Carso foram criados pelo Hélio, quando eles vieram pro Rio de Janeiro. E ele gosta bastante de contar essa história, da importância do Carlos, da importância do Hélio, dos irmãos todos. Ele tinha... Ele teve muita amizade com o Rolls também, tendo contado boas histórias. Ele faz questão de trazer essa memória pra gente. Pra intuir na mente de vocês, né, o que é ser um Grace, a responsabilidade, aquela coisa toda, pra vocês já crescerem com essa pressão boa, né? Sim, sim. É. É o intuito de família, né, que é o mais importante, assim. Ele sempre quis trazer pra gente a importância da família. Muita gente, hoje em dia, tem esse debate de se é quem foi o mais importante, se foi o Hélio, se foi o Carlos. E uma coisa que o meu pai deixou claro sempre pra gente, que os dois foram muito importantes. Um não conseguiria nada sem o outro. Então, eu acho que isso, pra mim, é o que eu levo. Porque muita gente pergunta, você é do lado do Hélio ou do lado do Carlos? Eu sou do lado dos dois, entendeu? Eu acho que a importância dos dois é fundamental pro jiu-jitsu. É, e um não vivia sem o outro, né? Um complementava o outro. Exatamente. Inclusive, essa semana, eu entrevistei o Pedro Valente, que foi um dos pupilos que amava muito o mestre Hélio. E ele conversava, apesar de ser bem mais novo que o mestre Hélio, ele conversava muito com o Hélio, com o grande mestre Hélio, e o mestre Hélio falou que uma das últimas coisas que ele falou pra ele, pro Pedro Valente, foi da importância do irmão Carlos, que foi a pessoa mais importante da vida dele. Então, assim, é muito bom que as pessoas saibam disso. É, esse reconhecimento do Hélio é algo incrível também. Foi importante também. que é como a família Gracie, né? Ninguém, não tem um individual, não é um indivíduo, são vários. É o coletivo que faz a força, entendeu? Esse é o mais importante. E uma vez eu vi numa entrevista do seu pai, ele contando as histórias, né, sobre o seu avô, o Carlos, e ele falando que o Carlos, esse negócio de intuir da pessoa não ter medo, ser valente, aquela coisa toda, que quando ele era criança, aquelas canções de Niná, que fala assim, que não tem medo de careta, ele invertia a letra pra assombração ter medo do, assim, ele fazia, ele invertia, né, pro menino já crescer, falando assim, eu vou ter medo de boi da cara preta, é o boi da cara preta que tem que ter medo de mim e tal. Com vocês, ele fazia alguma coisa parecida, assim? Pra você desde sempre, não sei, um cara chorão, medroso, esse tipo de coisa? É, não, meu pai sempre, meu pai sempre, exatamente, ele sempre estimulou a gente nunca ter medo. Eu tento passar isso pra minha filha, por exemplo, pra minha filha, minha filha não tem medo de barata, minha filha não tem medo de nada, hoje em dia, porque eu fui criando ela assim, uma vez a gente tava na portaria lá de casa, e eu vi uma barata, aí ela chegou da escola, eu fui mostrar a barata pra ela, falei, olha ali a barata, e ela falou assim pra mim, ela tinha uns dois, três anos, falou assim, pai, pega, aí eu, putz, ela pega pra mim, pai, pega barata, aí eu tive que pegar barata, eu não queria muito não, mas eu tive que pegar pra mostrar pra ela, pra não ter medo, e dei a baratinha na mão dela, ela ficou brincando com a barata, e isso fez com que ela não tivesse medo de barata até hoje, então, tipo assim, a gente, eu nunca tentei, nunca tentei criar medo na minha filha, nunca tentei criar, e isso que meu pai foi, a mesma coisa que meu pai fez comigo, ele nunca, como na canção de Ninar, ele nunca botou medo na gente, nunca ameaçou com medo, porque hoje em dia você vê as crianças sendo ameaçadas com medo, ó, o bicho papão vai te pegar, se não fizer isso, a cuca vem aí, então, tipo, isso cria um medo na criança, ele nunca criou esse medo na gente, pelo contrário, isso fortaleceu a gente com, pra não ter medo de nada. Bacana, você vê que é um legado do grande mestre Carlos, né, que ele que começou com isso e depois foi passando de geração pra geração. Vou fazer uma pergunta que é difícil, mas eu vou tirar as pessoas da sua casa, os seus irmãos, não vale eles, hein, quais que são, quando você era mais novo, enfim, tirando os seus irmãos, quem que eram os seus principais ídolos da família, aquele que você olhava assim, nossa, que jiu-jitsu maravilhoso, eu queria ser igual a ele, enfim. Cara, o Royce, por toda a história, o Rickson também, eu lembro quando eu era criança assistir aquele documentário, o Choke, eu ficava maravilhado com aquilo, uma história fantástica, não só dele, mas dos oponentes também, entendeu, dos oponentes que ele enfrentou, toda a história, porque o documentário fala de todo mundo ali, então foi algo, ele enfrentou homens de honra, isso que é o mais importante. Então era o Royce, o Rickson, eu ouvi meu pai contar muito do Rollis, entendeu, é, o Carson, mas na família é fácil falar, tem muita gente, então fica tranquilo assim, tirando meus irmãos que são meus ídolos número um, porque eu pude conviver mais de perto, são esses, com certeza é o Rollis, é o Carson, é o Rickson, Royce, são esses que eu levo para mim. E de vez em quando você dá uma pirada assim, de ser um Gracie, deixa eu te explicar em que sentido, por exemplo, uma pessoa fala assim, ah, eu não sou tão fã do Renz, eu gosto do Ralf, aí a pessoa não te conhece, você, pô, o Ralf é meu irmão também, o cara, ah, eu não gosto tanto do Ralf, não, eu gosto do Hillion, é seu tio, ou seja, no final, todo mundo que ele for falar, é seu parente, ou é seu irmão, ou é seu primo, ou é seu tio, assim, às vezes você pira, caramba, que família que é essa, os caras tem esses caras como heróis, e eles são os meus, os caras estão aqui tomando café comigo, estão nas festas comigo, no Natal, enfim, dá uma pirada assim, ser Gracie de vez em quando. Dá, eu lembro quando eu era garoto, no campeonato mundial, não lembro qual era, eu era bem pequeno, eu devia ter uns 9 anos, 10 anos, eu estava no campeonato no Tijuca, e eu estava do lado do Royce, aí chegou um pessoal me chamando assim, vem cá, vem cá, chama teu primo ali, pede pra ele tirar uma foto com a gente, aí eu falei assim, o Royce? É, foi uma moça que falou, chama ele, falei, tá, mas é só o Royce, tipo assim, pra mim era só o Royce, mas pra aquela, era a família, era a família, foi assim, pô, é o Royce, o Royce já tinha sido campeão do UFC, então, tipo assim, depois eu fui entender isso mais pra frente, né, ele falou assim, pô, eles realmente achavam o Royce um herói, pra mim era, tipo assim, só meu primo, e é bem legal isso, na verdade, é muito legal você ter esse reconhecimento. E deixa eu te perguntar, as pessoas que você sempre aí faz um rola ou treina mesmo, quais os Gracie's que você nunca treinou e que você gostaria de ter treinado? Por exemplo, você sempre sabe, ó, a guarda do Hillion é fantástica, enfim, aquele que você nunca teve a oportunidade de fazer, nem um treininho, que você daria tudo ali pra passar pelo menos uns cinco minutos ali, pra poder absorver o conhecimento. Cara, o único que eu não treinei, assim, tirando quando eu era criança, brincando, foi o Rickson, que me vem aqui, porque eu já treinei com o Roger, treinei com o Royce, com o Renzo, com o Ralf, já treinei, acho que foi só o Rickson que, assim, que eu não tenho uma, com o Hillion eu treinei ano passado em Miami, eu treinei com ele, eu tinha treinado antes também, mas foi o Rickson, que foi a última vez que eu treinei com ele, eu era bem criança, assim, então não, só falta ele, na minha lista, pra aprender, pra aprender, pra ter umas dicas mais, porque o Royce eu treinei agora, final de 2018, início de 2019, eu treinei algumas vezes com ele, me mostrou bastante coisa, ele, antes da minha luta ele veio lá, então foi bem legal, mas só falta o Rickson desse, o Roger eu fui pra Londres, esquece, o Roger não dá, é, e só, o Renzo, a gente treina o tempo todo, treina bastante, tá sempre me ensinando, só falta o Rickson mesmo. Que inveja, hein, de escutar isso, ó, já treinei com esse, que só falta o Rickson, o Hillion eu já treinei, o Renzo, o Ralf, todo mundo, que cada um aqui daria tudo, pra ter duas palavrinhas com eles, você já treinou, assim, direto. Deixa eu te fazer uma pergunta, a Carol Basso perguntou aqui, pra você falar sobre a representatividade das mulheres, Grace, no jiu-jitsu. Tá, oi, Carol. Das mulheres, não as minhas Grace, não as mulheres no jiu-jitsu, em geral. Cara, tá crescendo bastante, eu cheguei a ver a época que a tira competia, que era faixa roxa, marrom e preta juntos, porque não tinha tanta mulher, então era, só tinha, ou era azul, ou tinha categoria azul separada, ou era roxa, marrom e preta. E eu lembro de uma conversa que a Kira teve com a Letícia Ribeiro, que elas eram, a Kira eu acho que era faixa marrom ainda, a Kira era faixa marrom, a Letícia Ribeiro já era faixa preta, e elas competiam juntos. E a Letícia virou pra Kira e falou assim, Kira, vamos lá reclamar, porque já está tendo muita faixa roxa. Elas têm que ter a divisão delas já. Então, era um ano antes de separar azul, roxa, depois marrom e preta, separava junto, competia junto. Então, está crescendo bastante ainda. Eu acho que ainda, apesar de estar grande, apesar de ter mulheres incríveis, é algo que ainda está começando, digamos assim. Ainda está, acho que ainda vai demorar alguns anos pra poder ter aquela representatividade feminina mesmo. Não penso que eu estou errado. É porque já teve muita história, mas pra poder engatar de vez, por exemplo, se chegar na academia, o número de mulher é muito pequeno. Por exemplo, às vezes tem 50 homens e duas mulheres. Tem que ter, entendeu? Cada aula, assim, às vezes na academia do Renzo mesmo. Às vezes, eu fui dar a semana passada a aula lá, tinha três mulheres treinando. Então, acho que vai demorar um pouquinho ainda pras mulheres entenderem, as mulheres que eu digo, essas mulheres leigas, entenderem que elas precisam do jiu-jitsu. As mulheres que já treinam jiu-jitsu, elas já sabem da importância e está crescendo bastante. Tanto que você vê o UFC aí, o evento que eu lutei agora recentemente, eram duas mulheres a luta principal. Então, está crescendo bastante, mas ainda falta, na minha opinião, ainda falta um pouco para ter esse reconhecimento total. Apesar de já ter um trabalho lindo com as mulheres. E algumas mulheres como a Mackenzie Derne, com o jiu-jitsu. Jiu-jitsu maravilhoso, né? Gabi Garcia, Kira, todas essas mulheres campeãs, a Amanda Leoro, a UFC. Então, já tem uma história. Letícia Ribeiro, Leka, na época, eu lembro da Leka lutando. Já tem toda uma história. Mas, como eu posso dizer, é porque ainda tem uma barreira entre a mulher que nunca treinou, uma mulher leiga, para sacar que ela precisa do jiu-jitsu. Entendeu? Por exemplo, eu vejo muita mulher treinando boxe. Mas, aquele boxe de academia, não boxe de competição. Aquele boxe que é mais aeróbico. Entendeu? As mulheres já sabem que ela precisa. Tipo assim, é comum já entre as mulheres elas fazerem um boxe, um Muay Thai. Mas o jiu-jitsu ainda não. Uma mulher leiga, que nunca, tipo assim, tem esse contato, acho que vai demorar um pouquinho. Está crescendo bastante. Acho que daqui a uns 3, 4 anos já vai estar melhor. Cada ano que vai passar vai estar melhor. Vai ter mais mulher competindo. A gente tem um time incrível de mulher aqui. Mas ainda é carente. É uma área carente. E bacana você como um representante da família Grace. Sua voz tem um peso grande. É muito bom você estar falando sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. Todo mundo sempre, hoje em dia também, você falou daquela separação entre Carlos e Hélio. E tem a separação que muita gente faz entre jiu-jitsu esportivo e o jiu-jitsu de defesa pessoal. Quero ou não, você nasceu numa época em que a sua adolescência, infância, foi naquela época já começando ali o auge dos mundiais. E você é de uma família que historicamente prega o jiu-jitsu também como defesa pessoal, principalmente. Então, como que você... Quando você começou o jiu-jitsu treinando ele como defesa pessoal e competição, como é que foi essa divisão no seu caso? Cara, eu sempre tento ver o jiu-jitsu mais como defesa pessoal do que como... Por exemplo, eu dou muita aula de faixa branca aqui. E às vezes, quem chega na academia é porque, principalmente pessoas mais velhas, elas não querem competir, elas não têm essa mentalidade de competir. Então, eu mostro mais um jiu-jitsu que seja prazeroso, como é o jiu-jitsu competitivo, de competição. Se fazer uma guarda é legal demais. Então, eu tento mostrar um jiu-jitsu prazeroso, que seja prazeroso, mas, ao mesmo tempo, um jiu-jitsu que seja eficiente. Um jiu-jitsu que a pessoa saiba fazer, saiba se defender, saiba aplicar a ele em qualquer situação. Então, eu sou mais a favor do jiu-jitsu de defesa pessoal, se for parar para pensar. Como a pessoa poder aplicar em qualquer situação é o mais importante pra mim, que é o jiu-jitsu de defesa pessoal. O jiu-jitsu de competição, infelizmente, não. Mas, não tira importância também, né? Cada um faz o como preferir. O Rafa Rangoni, BJJ, tá perguntando quando que você começou a competir, que idade que você tinha, enfim. Cara, a minha primeira competição, eu tinha nove anos. foi num campeonato estadual. Eu fiquei em segundo lugar. Aí, eu lembro que depois desse ano, eu quis competir mais e mais. E foi bem legal, eu lembro. Eu tinha nove anos, eu treinava na Carso. E a cobrança era muito grande do seu pai? Imagina ser um grace e começar a competir assim. Do meu pai, não. A cobrança por vitória ou era uma coisa mais leve, assim, pra você ir pegando o jeito e aprendendo mesmo? Então, do meu pai, não. Na verdade, meu pai sempre motivou de uma maneira boa, mas ele nunca, como eu posso dizer, ele nunca pressionou nada. Pressionou? Ele nunca botou nenhuma pressão. A pressão, acho que sempre veio fora da família, entendeu? A cobrança sempre veio mais fora da família do que de dentro. Assim, pelo menos da parte do meu pai. Rob, sim. Falar de uma pessoa, né, que você conheceu bem e que ama, com certeza, e que muita gente sempre tem curiosidade pra saber sobre ele, que é o seu irmão Ryan. e quando ele faleceu, você tinha nos últimos anos, você morava com ele lá em São Paulo. Conta um pouco pra gente, que o pessoal sempre conhece o Ryan e quem não conhece, ele tinha um temperamento difícil, ele era brigão. Enfim, você conheceu mais do que ninguém o lado humano dele, enfim, a pessoa, como é que ele era. E eu gostaria que você falasse pras pessoas que muitas vezes falam sobre ele sem conhecimento, como é que era o Ryan. Se ele era um irmão amoroso, ele era aquele irmão cuidadoso, enfim, fala um pouco pra gente dessa lenda do mundo da luta que é o seu irmão Ryan Grins. Cara, ele era um cara incrível, né? As pessoas falam do temperamento dele, mas uma coisa que eu pude ver com ele é que ele era justo com todo mundo, assim. Ele era justo com os alunos, ele era justo até com os adversários. Claro que tinha... era abrigo o tempo todo, mas não teve nenhuma briga injusta. Isso que eu acho o mais importante. Ele nunca bateu em ninguém que eu não merecesse apanhar. Entendeu? Então, tipo assim, eu andava com o Ryan ali, eu tinha 15 anos, eu fui morar com ele quando eu tinha 15 anos. e ele sempre me tratou com um coração enorme. Eu sempre, não só eu, mas as pessoas ao redor dele, o time dele, ele era leal. Ele era leal àqueles que estavam perto dele. Isso que é o mais difícil de ver hoje em dia. Essa lealdade, essa... essa união. Então, ele estava ali pronto para matar e morrer qualquer um. Então, ele não podia ver uma injustiça. claro que era os métodos da maneira que a gente vive hoje em dia era um pouco exagerado, era, mas ele não deixava passar. Ele é um ponto de ficar tão revoltado que não deixava passar. mas fora isso, ele era um cara incrível. Me tratou sempre muito bem. Eu, as pessoas que ele tinha ao redor, sempre com muito amor e carinho. E só, não tem muito o que falar. E quando você foi morar com ele, você, acho que na outra entrevista que você me deu, você falou que achava que ele ia ser light nos estudos, ele pegava no seu pé. Era bem cri-cri. Ele botou na escola lá, eu achando que ia poder faltar aula, que ia poder tirar, levar nas costas, ele não deixava não. Ele cobrava mesmo. Ele cobrava nota, cobrava boletim. Nem meu pai cobrava, nem minha mãe cobrava na época. Ele cobrava. Então, era puxado, tinha que tirar nota boa. Mas a gente conseguiu, a gente dá um jeitinho lá e levava. Uma coisa que é intrigante, até para as pessoas que não conheciam ele e que mais criticam do que elogiam, que é até um modo da pessoa parar para pensar e falar, poxa, que é, eu nunca vi, até dentro do jiu-jitsu, enfim, é lógico que eu já vi iguais. Mas assim, o amor que os alunos dele, os discípulos dele tem por ele é um negócio assim, os caras morrem por ele. Exato. Tem que estar escrito lá, Ryan Grace, um vídeo, aí está o pessoal criticando. Aí chega alguém e fala assim, eu fui aluno dele, ele era gente boa, todo mundo elogiando quem foi aluno dele. Assim, eu nunca vi. Então assim, se o cara tem um tanto de aluno que gostava tanto dele, é a hora da pessoa refletir, poxa, será que ele tinha, também ele tinha um temperamento forte, mas tinha as virtudes também, né? Exato. Então, isso que as pessoas entendiam, por que ele era tão querido pelos alunos? Porque ele matava e morria pelos alunos mesmo. Então ele estava ali para isso. Então quem estava do lado dele sabia. Quem estava do lado dele era de verdade. Então, se está junto, está junto. Não tem essa, não tinha meio papo com ele. Ô, Parente, eu vou te bloquear, cara. Bernardo Parente falou que você tem um queixo brilhante, aliás, um futuro brilhante. Esse amigo meu de infância, cara, ele ficou me perturbando. Gente boa. Ele está aí comentando, já estou vendo aí direto, mas eu vou te bloquear já, já. Conta a audiência dele aí com a gente. Eu até perdi o que eu ia falar. Mas é isso aí mesmo. Estava falando sobre o Ryan, sobre ele morria pelos alunos dele. Mas era isso, ele mostrava a lealdade que ninguém tinha. Era recíproca. Ele era leal aos alunos, os alunos eram leais dele. Só quem vivia mesmo perto sabia disso. Robson, você, não precisa nem te falar a excelência que vocês têm treinando jiu-jitsu. Então, assim, já é a arte mãe sua, desde cedo. Quais os treinos que você acha que falta no seu jogo, que você precisa sempre aprimorar? E se você, os seus treinos, por exemplo, de wrestling, de boxe, de muay thai, você, existem esses treinos na academia do Renzo ou você contrata particular? Na verdade, tem o treino, tem a aula de muay thai, mas mesmo assim a gente faz a aula particular. A gente tem que ter o nosso professor particular. Cada um tem o seu. Normalmente, já são professores da academia, porque a academia funciona na jiu-jitsu e muay thai. Mas, tem vários professores de muay thai acima do jiu-jitsu, mas se eu quiser trabalhar, não fazer aula em grupo, uma aula comum, qualquer apagante, eu tenho que chamar meu professor de muay thai separado. Normalmente, a gente faz um acerto separado, a gente faz... Então, eu tenho o meu professor, o Neyman, tinha o dele, cada um tem o seu. Tem gente que até treina com o mesmo, mas cada um normalmente tem o seu professor de muay thai. Wrestling é a mesma coisa. Foi uma coisa que eu senti falta nessa pandemia, foi o treino de wrestling, porque tive pouco. em comparação às outras lutas. Foi uma coisa que eu senti falta nesse camp. Porque deu uma pausa no wrestling, então, a gente teve... não teve tanto. Mas, agora vai voltar. Agora já está voltando tudo normal. em 2021, vamos estabelecer tudo certo. Então, dentro do seu jogo de MMA, qual a parte que você acha que você tem um pouco ainda de defasagem, que você, olhando, fazendo a crítica construtiva com você mesmo, você acha que você precisaria dar um foco maior? Cara, a parte em pé, sempre. Sempre tem que estar treinando. Até quem é profissional já em pé, continua treinando, então é uma parte que eu tenho que cada vez lapidar mais. apesar de me sentir um pouco mais confortável, tem muito que melhorar. E outra coisa que eu quero trabalhar mais é o wrestling também. O jiu-jitsu eu treino todo dia. Claro, acho que tudo tem que continuar. Tudo tem que ser mais... A parte em pé, o Muay Thai, principalmente. Essa última luta eu me senti um pouco mais confortável chutando, mas... é uma coisa que eu tenho que melhorar ainda. Falar em luta, você que é irmão também de todas essas lendas, a gente falou do... Vou primeiro fazer uma pergunta relacionada ainda ao Ryan. O Ryan deixou esse grande legado que é o Ryan, que eu tive a oportunidade de entrevistar também no canal MMA Debate, de falar que eu nunca vi uma pessoa tão educada na minha vida. Não é um gentleman, ele fala muito bem. Parece que tem 40 anos ele falando, que ele é todo... É, ele fala bem, acho que ele já nasceu com 60 anos e não sabe, que ele é todo polido, fala muito bem, muito educado, muito carismático também. Assim, é muito bom, parabéns aí pra vocês terem um Ryan aí com vocês. Fala um pouco sobre o Ryan e o futuro que você encontra pra ele, ele que já vem arrebentando aí nas competições de jiu-jitsu. Cara, ele tá... Ele é um garoto muito dedicado, ele mora perto da academia ali, era pra ele morar com a avó dele, mas acabou que por causa da pandemia não veio. E ele mora ali, ele mora perto da academia e ele é todo regrado, isso que é o mais legal dele. Porque é um garoto, né? Porque ele tem 18 anos e se você pega um garoto por aí e não tem alguém sem controlar o tempo todo ali, ele pode se perder, digamos assim. mas ele não, ele é um garoto dedicado, ele é um garoto que já sabe o que ele quer. Isso que é o mais importante, ele sabe o que ele quer e ele sabe que se ele quiser ser campeão, ele tem que focar. Então ele já sabe disso, ele tá focado, ele treina todo dia, ele acorda cedo agora, tá fazendo a preparação física dele, tem a alimentação dele exata, tem a alimentação dele certa, entendeu? Não é um garoto que fica comendo besteira por aí, tipo McDonald's, essas coisas assim. Então, começou a chegar os caras aí, eles começam a perturbar esses meus amigos. Depois você responde um corte de cabelo aí pro Renan Magalhães. É que eu mesmo passo a máquina, eu que vou passando a máquina. Ele fica... Ficou legal, ficou legal. Mas o Rairo é um garoto fantástico, um garoto inteligente, ele gosta de ler, ele é bem culto, entendeu? Então, fora da educação, o garoto é amoroso, educado, não tem mais o que falar dele. E é um casca grossa, né? Que é o mais importante. E pelo que ele fala com vocês assim, ele pretende também... É lógico que ele é muito jovem ainda, enfim, a família Gracie não precisa provar nada em termos de MMA, enfim, mas ele pensa em lutar pelo que ele fala com vocês ou não? Ele quer primeiro montar... Ele quer primeiro construir uma carreira no jiu-jitsu. Pra mim, ele quer primeiro ser campeão mundial na faixa preta. Esse é o gol dele agora. Claro que eu acho que um dia ele vai chegar a querer lutar, mas não é o objetivo principal dele agora. Não é uma coisa que ele... Uma coisa que eu gosto dele é que ele é muito centrado, ele bota um objetivo de cada vez. Então... O primeiro objetivo dele é se tornar campeão mundial na faixa preta. Depois disso, eu acho que ele vai começar a pensar na MMA. Assim como o Buchecha tá indo pro MMA, o Rodolfo Vieira, eu acho que eles nunca botaram o MMA como prioridade. Então, eu acho que o Hyrule tá a mesma coisa. Ele tá focado mais no jiu-jitsu, ele ainda é uma faixa roxa, tá arrebentando, mas ele quer ser campeão primeiro faixa preta pra depois vir a pensar na MMA. Então, mas eu acho que vai, com certeza, vai ser natural. Assim como foi esses dois atletas que foram campeões Rodolfo e o Buchecha, arrebentaram no campeonato mundial, foram diversas vezes campeão e depois agora estão arrebentando. O Buchecha vai estrear ainda, mas vai arrebentar, com certeza, no MMA. Então, não é uma coisa que precisa ter pressa. Eu vou falar agora de outro irmão seu, que é esse bobeal mais lendário hoje em dia, é a pessoa que mais ajuda, o embaixador do jiu-jitsu, que é o Renzo. Não tem como deixar de falar. Eu converso com ele direto, já tive a oportunidade de entrevistá-lo e no dia que eu fui entrevistá-lo, eu pensei, poxa, o Renzo deve ser uma pessoa difícil, deve ser muito acessível, porque a gente pensa na lenda. E assim, foi uma das pessoas mais legais, engraçadas. Irmãozão, fera brava, aquele jeito que ele fala com todo mundo é o jeito dele de verdade mesmo. E depois disso, eu passei a conversar com ele no Instagram, ele manda piada, no WhatsApp, ele é super gente boa, super engraçado. E eu gostaria que você falasse que ele também, assim como o Ryan, tem uma legião de pessoas que não conhecem e julgam sem saber. Conta um pouco alguma história do Renzo, para o pessoal saber como é que é o coração grande dele, ele que ajuda tantas pessoas dentro da família, uma pessoa que é como se fosse um grande guarda-chuva que coloca todo mundo da família ali debaixo. E outra coisa que eu queria te perguntar é que eu vejo que ele fica assim, pilhado quando ele está no córner das suas lutas. Ele fica mais nervoso que vocês. Ele fica falando daquele vento dele alto pra caramba. Às vezes, ele fica mais tenso que vocês que estão lutando. Conta alguma história de alguma luta que ele te pilhou tanto que você ficou desnorteado lá. Cara, ele é a fera. O meu lado bom dele é que uma coisa que eu mais gosto do Renzo é o seguinte, que ele trata todo mundo igual. Ele trata todo mundo no mesmo patamar. E isso é muito difícil de ver. Ele... Você trata as pessoas independente do status que ela tem. Mas na minha luta, realmente, ele fica muito mais nervoso que eu, parece. E às vezes, isso me passa um pouco o nervosismo dele. Ao mesmo tempo que eu tenho a tranquilidade de saber que ele está do meu lado ali, ele passa um... Ele fica nervoso e acaba também transferindo um pouco desse nervosismo pra mim, porque eu quero fazer exatamente como ele fala pra fazer. e foi como aconteceu na minha luta em Israel. Foi engraçado porque eu cheguei a montar, derrubei o meu oponente. Fiz exatamente como ele foi falando. Falava, vai, monta, não sei o que lá, vai, monta. E eu fui ajeitando pro Katagatame, eu fui ajeitando meu ombro, botando meu ombro, apertando, começando a apertar assim pra me ajeitar. E ele falou, ele começou, aperta, aperta, aperta. Falei, calma, Renzo, calma. Eu estava bem próximo dele e falava assim, calma, Renzo, não está encaixado porque eu sentia que não estava no pescoço ainda, eu sentia que estava meio que no queixo aqui e se eu apertasse e fora que meu oponente eu senti que estava... Aí bloqueei o parente, cara. Eu senti que o meu... Tenta não olhar pra... Não tenta não olhar pro celular, olha pro teto porque o Bernardo abriu a caixa de ferramenta dele aqui. Eu vou... Eu tentei... O meu oponente eu senti que ele estava com um óleo. Estava bem escorregadio. Mas então eu estava tendo encaixar o Renzo. Eu falei, aperta, aperta. Eu falei, Renzo, não dá pra apertar. Ele, aperta. Aí eu comecei a apertar. Comecei a apertar, comecei a apertar, comecei a apertar. Meu braço começou a ficar cansado. E eu virei pra ele assim, Renzo, meu braço está cansando. Aí ele gritava, aperta, aperta, aperta. Eu falei, Renzo, dane-se. Voltei pra montada, eu consegui voltar pra montada. Nessa hora, meu oponente já estava quase saindo. Meu braço ficando mole. Eu consegui voltar pra montada. Daí eu falei pra ele, eu não vou mais te escutar. Fiquei nervoso com ele assim na hora. Não vou mais te escutar. Vou escutar só o Gregor. O Gregor estava do lado dele. Ele falou assim, eu estou calado aqui. Eu não vou falar nada. Mas graças a Deus, depois deu tudo certo. Consegui finalizar no triângulo. E fui falar com ele depois. Falei, o estúdio me deixa nervoso. e ele fica nervoso também. Não tem que me escutar. Não tem que me escutar. Mas ele é... O que ele faz realmente ali, inclusive o Bernardo, o parede que estava aí falando pra caramba, teve uma luta que ele veio pra cá e eu fiz o treino todo. Um dia antes, o Renzo apareceu. Ele mudou toda a estratégia da luta. Ele falou assim, olha, o Robson, você vai fazer assim, assim, vai derrubar o cara dessa maneira. e eu não tinha treinado aquela queda. Mas foi exatamente como aconteceu. Na hora que eu botei a mão no cara, o Renzo falou, aquela de ontem. Ele gritou, faz a de ontem, faz a de ontem. Eu consegui fazer aquele time mostrado um dia antes. E o Bernardo, que estava aqui, esse meu amigo que estava aí falando, ele falou, poxa, estou impressionado porque ele não treina jiu-jitsu, ele falou assim, não treina jiu-jitsu nada, mas foi exatamente a queda que ele te mostrou, o golpe que ele te mostrou um dia antes para ver como funciona. Então foi, foi, foi bem legal. Ele do lado ali, ele tem que estar, senão não tem, não tem luta. Imagina você ter esse privilégio de ter alguém com esse conhecimento todo, fora a experiência dele. É. De luta, tudo o conhecimento que ele tem, pelo amor de Deus. Às vezes, ao mesmo tempo, ele vê quando eu estou nervoso alguma coisa, ele vem e fala assim, bora lá, é mais um dia de diversão, olha isso aí. Essa última luta aí que eu perdi, ele veio, eu estava chateado, ele falou, isso aí é porrada, isso aí foi lá, meu irmão, saiu na porrada, isso aí, é tempo ruim mesmo, e porrada, isso aí é a gente. Ele falou para mim, isso aí é a gente. Vamos lá, levanta a cabeça, vamos sair na porrada de novo. Pô, tu quer o quê? Tu acha que tu vai sair na porrada, tu vai bater sempre? Vamos embora, porrada. Então, isso aí levanta bastante a gente, entendeu? Você saber que, mesmo depois de uma queda, ter alguém do seu lado, que não está te ajudando a levantar, é o mais importante. Exatamente. E você vinha de três lutas, três vitórias, as três finalizações, perdeu essa luta, normal, acontece, enfim, isso não diminui, não diminui o seu talento, não diminui o talento que você tem na história, e o bacana é que muita gente percebeu, assim, como você lidou com a derrota, né? Você foi bem assim, bem samurai, você até escreveu uma frase bonita, um texto no Instagram, todo mundo compartilhou, todo mundo curtiu, que é nessas horas que a gente vê a grandeza da pessoa também. Eu lembro do Fedor, o Fedor Emelianenko, quando ele perdeu com o Verdum, aí a repórter perguntou para ele uma coisa, aí ele só falou uma frase curta, aquele que não cai não se levanta. Então, assim, hoje eu caí, mas para eu levantar eu tenho que cair, hoje eu caí, então é normal, e a vida que segue. Então, é bom que você, você absorveu bem a derrota, e você sabe por que você errou, e não é aquela derrota que você não perdeu para alguém que é melhor do que você. Você sabe o que aconteceu, o que poderia ter sido feito para ter sido evitado, né? E assim, isso mostra a sua grandeza, eu queria te parabenizar, que foi muito bonito o modo que você, o modo bem samurai que você lidou com essa derrota. Essa derrota que eu passei, é uma coisa que eu, o lado bom dela, foi ver que eu tenho amigos de verdade, entendeu? Isso que foi o mais legal. Porque, nas outras vitórias e tal, eu tinha recebido mensagens, era bem legal, o pessoal ficou empolgado, mas nessa daí, as mensagens que eu recebi, até do Bernardo, esse safado aí, por isso que ele está brincando para caramba, de Renan, Nikita, essa galera toda do Rio, a maioria nem treina. As mensagens que eles me mandaram, foi algo que tipo assim, falaram, poxa, vale a pena continuar, entendeu? Vale a pena. E na luta, é exatamente aquilo, é o jeito que eu fico tentando procurar uma resposta para a derrota, o que aconteceu, e às vezes simplesmente não tem. Ah, cansou. Sim, eu cansei, mas por quê? Se eu treinei tão bem, entende? Eu treinei bem, fiz tudo certo, foi alguma coisa ali, às vezes a gente procura o motivo, não tem. Então, por isso que eu reconheço o meu oponente, vou tirar o mérito dele porque eu errei, vou tirar o mérito dele porque eu falhei? Não. Eu errei e ele acertou. Então pronto, a combinação fez com que ele saísse vencedor. Então eu tenho que reconhecer, eu tenho que saber, e no esporte que a gente vive, no esporte que a gente pratica, ou você ganha ou você perde. Quando você entra ali, é muito difícil dar empate. Ou você ganha, ou você sai com a vitória, ou você sai com a derrota. E dessa vez eu saí com a derrota, mas não é algo que vai me abalar. Não é algo que vai me deixar, como o Fedor falou, você cai, você tem que se levantar. Você tem duas opções, ou você permanece caído, ou você se levanta. E com os amigos que eu tenho, que eu percebi, que não é a derrota que a gente vê, quem é quem. Os amigos que eu tenho, eu tenho certeza que eu vou me reerguer com a ajuda deles. E a força que esses meus amigos me dão é algo que não tem palavras. Entendeu? Eu fico sem... Quando eu ouvi as mensagens desse grupo em particular, não só desse grupo, mas também de todas as mensagens que eu recebi, eu tive a certeza que foi assim, poxa, vale a pena continuar lutando, vale a pena se reerguer. Entendeu? Vou apagar teu burguer. Entendeu? Então é assim, a gente cai, você tem a opção, ou você permanece caído ou você se levanta. Com certeza eu vou me levantar e aprender a seguir em frente. E tem umas coisas na vida que acontecem para a gente depois ver uma situação que a gente talvez nem soubesse, por exemplo. Talvez, você sabe que você é um cara muito querido, até por você ser um cara muito educado, muito gente boa, mas a reação que as pessoas tiveram, que ficaram tristes, porque aí você vê o tanto que você é querido, o tanto de mensagens, caralho, o tanto de gente que realmente ficou triste. Eu represento todas essas pessoas. Eu te mandei a mensagem também, aí você respondeu, no dia eu achei, caramba, tanto que você é diferenciado. Eu respondi todo mundo, eu recebi mais de, só no comentário foram 600 mensagens. eu fiz questão de postar também, porque muita gente se esconde. E a vida é assim, a vida vai ter momentos bons e ruins, não adianta. A gente faz parte disso. Eu sou um cara muito, muito, eu tenho a fé muito grande e isso me ajuda bastante, claro, mas até na própria Bíblia você vê, eu leio bastante a Bíblia, você vê que tem as pessoas ali, passam por dificuldades. Tem que ter uma Bíblia para o Bernardo, hein? Vou dar para ele, vou levar ele na igreja. acho que ele saiu agora. Então, a vida é feita de momentos bons e ruins, né? Então, não é porque eu tive um momento ruim, um dia ruim, que eu não vou, tem gente que não vou me esconder, tem gente que não posta nada, tem gente que se esconde, tem gente que dá uma desculpa esfarrapada, tipo assim, ah, eu estava com o joelho ruim, tipo assim, mas, não eu, eu não tapo, mas, assim, tem gente que bota uma desculpa em si mesmo, em vez de dar o mérito para o componente. Eu perdi, perdi, aconteceu, não foi meu dia, vamos em frente, vamos levantar a cabeça. É assim. Foi muito maduro, muito legal, e também, eu escutei até uma pessoa falando, pô, mas ele é muito boa pinta, o Rob Sim, precisava de ter uma, ter a lata estragada um dia para a gente falar, ele é lutador mesmo, porque é muito boa pinta, é muito boa pinta para ser lutador, agora já está com a cara de, uma hora tem que dar uma estragada, né? O Rezo brincou, o Rezo brincou também, eu estava com um corte aqui, deu um cortezinho, aí ele falou, finalmente uma cicatriz nessa cara, bicho? Estava precisando, já era pinta. A gente vê um lado positivo nas coisas, que é o principal, para você seguir em frente, você tem que começar a ver os lados positivos da dificuldade, né? Vamos crescer, vamos em frente, mas, de resto, estou bem, de resto, eu achei que eu pudesse explicar, eu saí dali, fui fazer o exame médico, fiz, passei rápido, entendeu? Que eles mandam fazer uns exercícios, mandam fazer acompanhar, mandam fazer alguns negócios, então, não tive nenhum dano, já voltei a treinar, espero lutar o mais rápido possível. É, e às vezes a gente tem que rir em situações assim, a melhor maneira é você absorver de uma maneira positiva, e derrota acontece, todo mundo já perdeu, enfim, e o legado continua, se é muito novo, a quarta luta que você fez, olha o que você tem pela frente ainda. Exato, eu quero lutar o máximo de vezes possíveis, e é aquilo, é porrada, é ir para a porrada, não tem essa de, se eu quisesse algo fácil, eu nem entrava, entendeu? Uma vez eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, o Renzo, eu estava na casa dele, ele mora em New Jersey, ele mora uns 40 minutos aqui de Nova York, e lá é um lugar bem tranquilo, aí a gente passou em frente, ela falou de cultura, ali tem uma flor de cultura, esse cara está vendendo, eu conheço ele há anos, ele está querendo vender essa flor de cultura, aí o Renzo falou assim, se eu quiser, eu compro ela para você, você vai ter férias duas vezes ao ano, você vai viajar, vai ter um dinheiro tranquilo, só precisa tomar conta da flor de cultura, mas é o seguinte, vai ter uma vida tranquila, vai ter uma vida ótima, porém você não vai ser mais lutador, você vai ter que tomar conta da flor de cultura, a tua vida vai ser ótima, teus filhos vão estar na escola boa, você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter o carro do ano, você quer ser lutador, ou quer que eu te dê a flor de cultura? Aí eu peguei por ele assim, pega esse dinheiro, aí essa é a resposta que eu queria, pô, vamos embora, porrada, é isso aí, porrada, não tem jeito, a gente é assim, ganhando, perdendo, tá no DNA, alguém perguntou aqui sobre o Ryan, eu já fiz essa pergunta antes, eu vou deixar essa live salvo aqui no IGTV, do arroba MMA Debate Oficial, e amanhã eu vou colocar essa entrevista também no canal do YouTube, MMA Debate, quem quiser se inscrever também no YouTube, e seguir a gente aqui, aí ele responde sobre o Ryan, enfim, e o pessoal está perguntando quando é que você vai para o Rio, se tem algum planejamento, alguma coisa, fazer alguma viagem, atmosférias, é difícil nessa época. é porque eu quero lutar logo, entendeu? na verdade, eu ia agora no final do ano, mas eu não vou mais não, porque eu quero focar, eu quero lutar logo o quanto antes, então se eu for para o Rio, vai acabar que eu não vou treinar direito, vai acabar engordando lá com a família, tomando açaí pra caramba, então eu vou ficar por aqui mesmo, para poder focar um pouco mais, entendeu? eu quero lutar logo, então eu espero que até março tenha luta, então depois de março eu estou liberando. Ah, você já entrou em contato pedindo para o seu manager, para o pessoal? já, já estou perturbando, na verdade eu estou perturbando eles, acaba que toma uma, quando é TKO, quando é nocaute técnico, você toma uma suspensão de 30 dias, mas 30 dias não vai fazer diferença nenhuma, porque não teria luta em 30 dias de qualquer maneira, mas eu estou mantendo a dieta, estou mantendo o peso, estou com 84 quilos ainda, normalmente eu ando com 88, eu estou com 84 quilos ainda, 85, então eu não subi muito de peso, esse é o peso que eu luto, eu baixo para 77, e subo para 83, 84, eu fico com 84 quilos em média, então, agora, agora, eu vou manter esse peso, para poder facilitar na dieta, quando for cortar peso, ficar muito pesado, tem que cortar muito, os caras brincando, eu nem como McDonald's, pessoal, fiz uma pergunta aqui, não sei se você vai saber responder, quem que está à frente das academias do, do Rai em São Paulo, é o Ralf? não, na verdade, eu nem sei, eu nem me envolvo muito nisso, era o Celsinho, mas depois saiu, então, não sei, o Vitinho está lá também, o Vitinho, tem uns caras que estão, mais de frente, de frente mesmo, eu não sei, o Vitinho, que é um cara fantástico, está lá, mas não sei se ele é a principal, não, não sei qual é a matriz agora, não. Entendi. E uma pergunta que eu ia te fazer, sobre o seu pai, o seu pai que vive no Rio, ele, acho que ele não é muito adepto, dessa tecnologia, de WhatsApp, enfim, como que você faz para matar a saudade, ele liga direto para você? Eu ligo com meus irmãs, eu ligo com meus irmãs direto lá, estou sempre com ele, ele é uma fera, mas realmente, toda vez que ele pega o telefone, ele vai e bota a sinal ali assim, eu falo, pai, estou te vendo, ele é uma fera, mas eu falo com ele sempre, pelo menos uma vez por semana, ele é um cara fantástico, mas está sempre querendo escapar, está sempre querendo ir para a rua, tem que segurar o coroa, não pode deixar ele sozinho não, um beijo pai, essa pandemia, meu pai amado, porrada, beijo, o seu pai era um, eu já entrevistei vários Graces, ele é um, se tem alguém que eu queria entrevistar, seria ele, esse é um, essa é a lenda máxima, a lenda viva da família, quem sabe a gente organiza alguma coisa, para entrevistar o homem, vou lá no Rio de Janeiro, enfim, ia ser um sonho entrevistá-lo, ele é engraçado demais, ele é uma fera, está sempre com uma pérola, tem muita entrevista dele no YouTube, eu já vi, aí ele fica com uma correntinha assim, conversando, ele está aqui, minha irmã está lá com ele, ele está vendo, beijo meu pai, fera demais, um abração para o mestre, abraço o mestre Robson, grande mestre Robson, uma lenda, cada coroa, segundo dizem, o pessoal, que ele era o mais técnico, por exemplo, do que o Carson, só que por ele ser mais franzino, o Carson foi escolhido como, tipo, o representante para fazer aquelas lutas, com o Waldemar Santana, mas em termos de, ele era o mais técnico daquela geração, mas o pessoal, as histórias que eu escutava dele, que ele, ele era o mais casca grossa assim, era o pior para brigar, porque ele ia até o final, não tinha tempo ruim com ele, ele ia até, até arrancar sangue, uma fera aí, o baixinho, eu lembro quando era, eu estava até correndo esses dias, a gente estava contando histórias para os alunos, ele tinha uns 70 anos já, aí chegou uma carta lá, falando que ele não podia mais brigar, na rua, eu falei, pai, o que é isso? ah não, eu briguei com o cara ali, ele brigou com ele, ele tinha brigado com o motorista de ônibus, eu acho, alguma coisa assim, aí chegou uma carta, ele tinha uma ação, falando que ele não podia mais brigar na rua, ok, ele é engraçado demais, cara, é uma fera. Tem várias entrevistas dele no YouTube, que eu sempre acompanho, aí sempre ele está com uma correntinha assim, aí ele fica, tipo, tipo um tique, fica mexendo assim e tal, muito, muito engraçado, e outro que era monstro também, assim, de briga de rua, que o pessoal sempre fala, é o Reis, o Reis, o Reis era a fera, ele ri, ele nega, hoje em dia ele nega, é verdade, tudo verdade dele, se juntasse ele e seu irmão, perguntando para ele, fala aí Reisão, fala das brigas lá, aquela briga lá tal, ele, não, não aconteceu não, ele faz ser mentiroso, ele, ele, seu pai, o Helson, esse pessoal, sempre teve fama de ser muito bom, de brigar, quando precisava, de ter que brigar na rua, eles realmente eram os mais, os mais sinistros, bom que ele está acompanhando a gente, mandar um grande abraço para o Messi Robson, uma honra ter a sua, a sua audiência aí conosco, falar no seu pai, fazer a última pergunta aqui, para a gente encerrar essa live, se existe na sua cabeça algum peso, alguma pressão, se em algum momento você, antes de começar a luta, passa aquele filme de você ser um Grace, enfim, ou hoje você lida bem com isso, ou existe alguma, você carrega alguma pressão, antes de entrar ali para o octógrafo? Cara, um pouquinho sim, se dizer que não é mentira, mas eu tento transferir isso, para que fosse uma motivação, entendeu, eu tento trazer isso para, como combustível, mais como combustível, que como pressão, se eu deixar, se eu deixar, se eu pensar muito nisso, acaba, acaba, trazendo um lado ruim, da pressão, mas, eu tento pensar como um lado positivo, como combustível, trazer o espírito, Grace, de porrada, para motivar, não como âncora, mas, tem sim a pressãozinha, mas eu, pelo menos em todas as minhas lutas, eu consegui, até nessa que eu perdi, eu consegui trazer isso para um lado bom, nada que me, ponha para baixo. bacana, você lida isso de uma maneira, se absorve de uma maneira positiva, para te, te dar como uma injeção de ânimo, né, de, te animar, e te deixar mais motivado, para a briga, isso é muito bom. Ô, Robson, queria só te agradecer de novo, né, conversar com vocês, super educado, super gente boa, e estou vendo aí, um tanto de, de moças aí, mandando coraçãozinho, tudo, é o galã, né, também ter essa parte aí, bom que o Bernardo, acho que já não está aqui mais, né, o Bernardo vai deixar você, fazer um encerramento aí, tranquilo, mas assim, gostaria de falar, tirando as brincadeiras, assim, uma honra falar com você, né, sempre quando a gente conversa em boxe, ser super educado, mesma coisa do, do lado da sua família, irmãozão, fera braba, aquela coisa assim, sempre deixando a pessoa, é, para cima, motivada, isso é muito legal, esse método que vocês têm, de, deixar uma pessoa sempre, se sentir bem, se sentir querida, pô, você está um Grace lá te chamando de campeão, de fera braba, é legal, então assim, eu gosto muito de vocês, né, a gente tem que fazer esse trabalho jornalístico, mas eu não consigo tirar a admiração que eu tenho por vários de vocês da família Grace, que são heróis aí para a gente, historicamente, né, espero um dia, encerrar com chave de ouro, aí, entrevistando seu pai, o grande mestre, enfim, seria uma, uma grande honra, e gostaria de falar para você, parabéns pela pessoa que você é, grande lutador, grande pessoa, humilde, gente boa, e quem está vendo aqui e não conhece, pô, está aí um cara que é de verdade mesmo, ele é desse jeito, humilde, educado, você mandar uma mensagem para ele, ele vai te responder, então assim, parabéns aí, por você ser quem você é, e você continuar esse legado dentro da família, uma honra ter a sua amizade, meu irmão. Tamo junto, irmãozão, eu acho que isso é muito fruto do jiu-jitsu, a nossa arte, ela é, você entra no tatame, está todo mundo de kimono, você não sabe quem é quem, e às vezes o cara é, importa, pode ser quem for, uma celebridade, pode ser um milionário, vai treinar com um cara que é um cachaca grossa, que é pedreiro, vai tomar um pau, entendeu? Então tipo assim, o jiu-jitsu se faz humilde, então sempre tipo trazendo no lugar, então é, eu acho que isso que é o mais importante da vida, porque você ser alguém, isso no final não importa nada, é importante como você tratou os outros, como você vai ser lembrado, e recentemente, como eu falei, na minha derrota agora, eu pude ver o tanto de carinho que eu recebi, então eu acho que eu estou indo pelo lado certo, eu acho que eu não, eu acho que eu estou indo pelo caminho certo, no meu relacionamento com as outras pessoas, porque é isso que vai ficar, a minha história, ela está sendo escrita, eu estou escrevendo, mas no final, o mais importante é como, as pessoas vão lembrar de mim, recentemente eu fui num funeral, ontem na verdade, de um lutador daqui de Nova York, não era um amigo meu, não conhecido, eu fui lá prestar homenagem à família, porque eram, não era, era companheiro de, ele era companheiro de equipe, de alguns amigos meus, eu fui lá prestar homenagem, e eu vi quantos amigos esse rapaz tinha, eu já fui a velórios que não tinha ninguém, então, no final, o que importa é o ensinamento, o legado que a pessoa deixou, o carinho que ela deu, então eu tento fazer isso com todo mundo, tratar todo mundo bem, para ser bem tratado, isso é o mais importante. bacana, meu irmão, pessoal, agradeço aí a audiência de todo mundo, vou deixar essa live salva aqui, espero que o pessoal siga aqui o, arroba, MMA debate oficial, e simplesmente agradecer, meu irmão, conta aí comigo, e, você sabe que você orgulha o pessoal, todo mundo que torce por você, que gosta de você, que sente orgulho de você, mesmo, uma derrota não vai, não vai estragar nada, e eu sei que no dia do livro, quando terminar a sua carreira, você vai ter poucas derrotas, talvez só essa, e a quantidade de vitórias que ainda vão vir, vão ser muito maiores, uma honra conversar com você, meu irmão. Também, abraço todo mundo aí, abraço Renan, abraço André, abraço Emerson, Sagrada Família, valeu Nobre, tamo junto, valeu Matheus, galera toda aí, obrigado, carecão, será brava, vai correr careca. É isso aí, irmãozão, obrigado pela oportunidade, tamo junto, qualquer hora que precisar, só falar. Fran, beijo, peço minha irmã, Urso, valeu rapaziada, Gilson, fera. Abraço pra você, fica com Deus, obrigado pessoal, Urso, tchau, tchau. Urso. 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 Urso.